Salve meus amigos, tudo bem com vocês? Luciano Gomes, canal Pronto Falei, chegando com as notícias do transporte rodoviário de passageiros. Pessoal, motorista com exame toxicológico vencido, dirigindo ônibus irregular da Pássaro Marrom, atropela e mata Romeiro na Via Dutra. É pessoal, fatalidade envolvendo mais uma pessoa e desta vez um ônibus irregular dirigido por motorista com exame toxicológico vencido. E o mais estranho que é um ônibus da Pássaro Marrom. Então mais detalhes desse acidente que vitimou uma pessoa, a gente traz para vocês após a vinheta. Solta aí! Oi gente! Gente, antes da gente entrar no assunto do vídeo, eu quero deixar um recadinho rapidinho a todos que estão colaborando comigo para o meu tratamento de saúde. Primeiro, eu quero fazer um agradecimento especial a todos vocês. Olha gente, primeiramente a Deus e em segundo vocês. Vocês têm feito a diferença em minha vida neste tratamento de saúde. Eu ainda não estou muito bem de saúde. Está longe disso ainda. Todo dia eu tomo muitos remédios. Tenho que todos os meses fazer vários exames. Ir aos médicos especialistas. Gente, vocês não fazem ideia como que está sendo a barra. Está sendo difícil. Mas não é impossível para Deus que eu, daqui a algum tempo, melhore. E eu vou melhorar. Eu tenho certeza, a fé e a esperança que eu tenho em Deus. Tudo isso vai me fazer melhorar a minha saúde. Então quero agradecer a cada um de vocês. E mais uma vez fazer um apelo a você. Você que puder ajudar. Olha, meu pix é esse que está aparecendo na tela. Se você puder contribuir, qualquer valor que você puder, vai ajudar demais. Por exemplo, está faltando aquelas plaquinhas que medem a glicose. Acabou. E eu não tenho recursos para comprar. Aquelas plaquinhas são muito caras. Ah, Luciano, mas o SUS fornece elas gratuitamente. Fornece. Mas vocês não têm ideia a dificuldade que é para conseguir. E isso quando tem no SUS. Até porque eu tentei conseguir gratuitamente e não tinha. Não tinha. Então tem que comprar aquelas plaquinhas para colocar naquela maquininha que mede a glicose. Eu tenho que medir pelo menos quatro vezes por dia. E eu não tenho dinheiro para comprar aquelas plaquinhas. E também remédios que já estão praticamente no fim. Então, gente. O meu tratamento, se não fosse vocês, eu não sei nem o que seria de mim. Porque os remédios não são gratuitos. Tenho que comprar. As consultas, tenho que pagar. Porque no SUS demora de um ano a um ano e meio. Então, faço aqui o meu apelo para aquelas pessoas de boa vontade. De bom coração. Que estão em comunhão com Deus. Você que puder me ajudar, eu agradeço de coração. Você que já ajudou e vai continuar ajudando. Eu agradeço mais ainda pela força, pelo apoio, pela caridade que vocês estão fazendo. Pois é, pessoal. O portal Estradas apurou com exclusividade que o veículo não poderia circular porque está com o equipamento obrigatório e irregular. E o motorista estava com o exame toxicológico vencido. O motorista do ônibus da empresa Pássaro Marrom, que atropelou e acabou levando a óbito um Romeiro no quilômetro 189 da Via Dutra BR-116, nesta terça-feira, dia 8, à noite, estava com o exame toxicológico vencido e o ônibus com equipamento obrigatório e irregular, conforme apurou com exclusividade o portal. De acordo com a apuração, os Romeiros estavam no acostamento na pista sentido Rio de Janeiro, quando, na altura de Santa Isabel, São Paulo, foram atropelados pelo veículo. Um homem de 51 anos morreu na hora e outros dois de 27 anos ficaram feridos e foram socorridos a um hospital da região. Segundo informações do boletim de ocorrência, o motorista do ônibus foi submetido ao teste do bafômetro, que deu negativo para a ingestão de álcool. Ônibus e motoristas estavam irregulares. Conforme a apuração exclusiva do portal Estradas, o veículo estava com a documentação irregular e o motorista com o exame toxicológico vencido, o que proibia tanto o condutor quanto o ônibus de circularem no trânsito. A ANTT e também a Artesp se posicionaram. O Estradas entrou em contato com a Agência Nacional de Transportes Terrestres, com a ANTT e com a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo, Artesp, para saber se a viagem e o ônibus tinham autorização. Então, o que disse esses órgãos? Que não, que o ônibus não tinha autorização, estava aí irregular e o motorista com o toxicológico vencido. Da mesma forma, o portal Estradas manteve contato com a empresa Pássaro Marrom para obter mais detalhes da ocorrência. A reportagem está aguardando aí que a empresa se posicione. A Polícia Civil de Arujá, São Paulo, irá investigar as causas do sinistro. Ô gente, veja bem, a Pássaro Marrom não é uma empresa pequena. Quando você está ali no terminal rodoviário do Tietê, em São Paulo, a gente vê muitos ônibus da Pássaro Marrom em circulação. Ou seja, se tratasse de uma empresa pequena, era até compreensível, né? Mas se tratando de uma empresa grande, uma empresa que todo mundo conhece como essa, é meio duvidoso, né? É um pouco complicado de entender por que a empresa liberou um ônibus irregular e a empresa não checou o toxicológico do motorista. Tá aí, ó. Acabou levando a uma fatalidade e outras pessoas feridas lá na Via Dutra. Vamos aguardar mais informações desse acidente que ocorreu nesta madrugada de 8 para 9 lá na BR-116, mais conhecida como Rodovia Presidente Dutra. Ô gente, por hoje é só. Meu muito obrigado a todos. Muita paz, muita luz. A gente se vê por aqui. Tchau, pessoal! Tchau, pessoal!